Evento sazonal de primavera, vai dar aquele HSV GTS, aquele carro tem no Forza Motor Sport e é bom. Vamos ver se ele é bom aqui. Antes de começar eu vou ver o que tem aqui na loja do Forza Tom. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui na loja do Forza Tom. Não tem nada de bom aqui. Eu nem sabia que essa Ferrari era rara. Só presta tração traseira, maior canseira de fazer a tonagem. Vou economizar meu dinheiro para não comprar outra coisa. Esse carro aqui também, não vi vantagem em ter esse carro aqui. Pesado pra caramba. Tem nada de bom aqui. Aqui nós temos uma forma de ganhar pontos do Forza Tom para a gente aproveitar os carros da loja do Forza Tom, que agora não tem nada de bom. Eu vou começar pelos eventos mais fáceis. Esse aqui vai dar um mini que não anda nada. Esse aqui vai dar o que? Um super sorteio. Pelo menos aqui a gente vai acumular pontos para a gente liberar o carro aqui. É, eu vou fazer esse aqui, porque esse aqui vai dar pontos e é o mais fácil. Vamos começar pelos mais fáceis. Isso aqui é difícil, cara. Beleza. Primeiro já foi. Deixa eu ver o que a gente ganhou aqui. Eu até esqueci, mano. Três horas só para dar um sorteio. Ah, é um super sorteio. Ah, tá. Vamos ver se eu ganhei alguma coisa boa. Nada, nada, nada. Nossa, velho. Nenhum nova, velho, ganhei. Deixa eu ver aqui qual é o próximo evento que a gente vai fazer. Como eu fiz semana passada, eu já estou 27% aqui, então não falta muita coisa não. Já fiz esse aqui. Agora a gente vai fazer uma... Isso aqui é placa de perigo, né? Ah, é aqui. Mano, se for onde eu estou pensando, é chato pra caramba. É ali no castelo, né? Véi, esse carro aqui você tem que ter. Rimac. Tem que ter o Rimac, tá bom? Vamos. Olha isso, velho. Olha esse Rimac. Não é possível. Não é possível que nós não ganhamos isso aí. Olha lá, já tem um número 1 ali. Ué, já deu 50? Série 25, 50. Ué, que isso? Aventador. Opa, já? Beleza. É porque eu fiz a da semana passada, né? Aí concluiu 50% aqui. Beleza, garotão. E aqui 33%. Então agora, vou fazer esse aqui que é fácil também. Esse aqui é o quê? É uma área de velocidade. Beleza. Eu vou ficar daqui, porque se eu ficar daqui, eu já pego uma velocidade boa. Tem que estar numa média aqui de 247 quilômetros. Acho que eu vou de Apolo, hein? Agora tem que ter manobra. Mano, qualquer carro que faz manobra boa, dá pra fazer esse evento aqui. Esse aqui é o Apolo, tá, gente? Tem um pessoal que me pergunta, que carro é esse aí? Esse aqui é o Apolo. Ó, já entra rápido. Bora. Mantenha a velocidade. 273. Será que foi? Deixa eu ver. Foi, foi, foi. Tem um aqui mais fácil também. Ah, esse aqui é um radar de velocidade. Aqui tem que... 381. Será que o Rimac... Eu acho que o Rimac não dá 381, velho. Mas tem a Ferrari, né? Tem que vir por onde aqui? Eu vou começar... Eu acho que por aqui, né? Acho que por aqui é mais fácil. Beleza. Nossa, essa roda aqui tá estranha, né? Ah, eu consegui. Achei que... Ah, então eu tinha feito o melhor. Ah, tá. Beleza. Consegui, então. Ferrarizona, braba. Deixa eu ver aqui o que que é. Isso aqui já é dos outros eventos. É por isso que já conta com pontos, né? Que é o último que eu fiz. É... Esse aqui vai dar esse postezinho aqui que é brabo esse carro, tá, cara? A gente pode até ver se ele é bom. Tração traseira. Deixa eu ver aqui. É esse evento aqui, ó. Vamos lá. Salve, balão. Ah, eu queria fazer tudo, balão. Porque o pessoal do canal vai... Ih, cara, você não fez tudo. Por que que você não fez tudo? Cadê a tunagem? Deixa eu ver esse aqui, meu querido. Esse aqui é classe A, então, né? Esses eventos sazonais aqui é pra manter a história do jogo. Olha só, pra esse evento eu tenho duas tunagens compartilhadas, tá? O TZ2 aqui tem mais manobra. É, mas esse aqui também é bom, tá? Pra quem tem aí, ó. Já tá compartilhado. Eu vou de TZ2. Ganhar... 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 Ah, não forra, já. Ó, concluí o evento. Deixa eu ver o que que eu ganhei. Hum... Ah, é. Mano, toda hora eu esqueço o carro. Nossa, eu fiquei testando... Eu fiquei testando os alertas, eu coloquei meu nome. Ô, eu tenho uma raiva desses programas, velho. Ah, o Porschezinho. Ah, eu ganhei mais alguma coisa. Ah, agora sim. Concluiu 50%. Beleza. Outra? What the hell? Tá bugado o evento sazonal? Ué, eu ganhei... Eu ganhei duas, diablo, velho. Mano, tá bugado, velho. Deixa eu ver aqui, mano. Ah, eu vou fazer essa aqui, ó. Ganhar um traje de... De ET. Vamos lá, vamos lá. Pretendo tomar aqui debom. Essa aqui, a primeira eu já vi que deu bom. Se der bom as próximas, vamos continuar. Beleza, vamos fazer esse evento aqui da classe S1, Primavera. Deixa eu favoritar aqui pra me ver... Ah, olha, tem um monte de carro legal pra fazer esse evento aqui, hein. Beleza, todas as sonagens compartilhadas. E aí, Gabriel, beleza? Felipe Castanhari. Opa, concluiu aqui. Vamos ver o que eu ganhei. Três estrelas. E a roupa de ET. Que top, relevante. Deixa eu ver aqui. O que tem mais pra nós fazer aqui. Ah, tem um evento aqui pra ganhar o caminhão. Vou pegar esse caminhão que vou vender por um milhão. Esse trem, tem uma raiva dele. Nossa, cross country, vamos lá. Eu acho que você já sabe disso. Não sabe não? Eu achava que você já andava assim. Caraca, eu nem lembro que eu tinha esse caminhão. Eu espero que a tunagem esteja compartilhada. Ah, eu acho que tá. Pro pessoal fazer isso aqui. É Diana, né? Acho que é assim, uma ruiva. Ela é bonita, aquela ruivona lá. É essa mesmo. Muca, caminhoneiro. Mas nem lascando. Opa, concluímos aqui. Vamos ver o que... Eu já esqueci o que vai dar. Esse caminhão aí, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu ver aqui o que que... A gente já concluiu tudo. Isso aqui eu não vou fazer, né? Porque, mano... Pelo amor de Deus, já concluímos. Agora a gente espera o próximo evento sazonal. Que vai vir os novos carros, né? Porque esse aqui tá terrível, viu? Ainda bem que nós zerou esse aqui. Aí vamos ver o próximo, o que que tem. Vamos ver o próximo.